Glória a Deus, meus amados irmãos. Nós continuamos com o tema Transformando Inimigos em Amigos. Isto agrada a Deus, né? Isto agrada muito a Deus. Se nós entramos e nos mantemos em paz, nós podemos ser fortíferos. Porque em paz que se semeia e que se percebe o Senhor, é em paz que a fé cresce e é em paz que nós vemos a multiplicação. Agora, o que não falta neste mundo é o quê? Porque situações para nos tirar a paz. Muitas vezes a falta de conhecimento bíblico coopera muito com isso. Dramatiza uma coisa que pode ser resolvida com o sangue de Jesus. Muitas vezes as pessoas estão sofrendo desnecessariamente, perecendo com um fardo pesado. Por quê? Porque não compreende a graça. Então, ali se tornam infrutíferos porque se tornam estressados. A gente vai avançando pela graça, um pouquinho a cada dia, mas o estresse não coopera com isso. A culpa não coopera com isso. E o inimigo, muitas vezes, vem e coloca um peso excessivo sobre as pessoas, elas pensam que é o julgo de Jesus. Que é sofrer pelo Evangelho. Não, é sofrer por falta de entendimento. E aí nós vemos que, quando o Davi pecou, escreveu o Salmo 51, e mostra aqui coisas que nós podemos aprender agora, para nos desvencilhar e escapar, de certas coisas que são comuns a todas as pessoas. Porque a nossa alma é muito parecida. Desde a queda, o ser humano tem essas limitações e cai nesses mesmos pontos. Aquele inimigo com as mesmas ferramentas enferrujadas, geração após geração, utilizando-se das mesmas ferramentas enferrujadas, com as mesmas iscas enferrujadas, para alcançar pessoas diferentes, o Neto, o Bisneto, a Taraneto, e aí vão caindo, que nem um patino na lagoa. Mas nós que temos o Espírito Santo e a Palavra, escapamos de tantas coisas, amados, porque o justo, ele escapa pelo entendimento. Ali, nós começamos a discernir as coisas, pela revelação do Espírito, e nos tornamos pessoas que crescem espiritualmente, porque não se enroscam nessas coisas, que impedem o crescimento, que impedem a paz. Uma pessoa em paz, ela está, ó, crescendo e frutificando. Mas uma pessoa que está sempre agitada, que está sempre abalada, ela está sempre retrocedendo. Então, para avançar na misericórdia, na compaixão, é pela graça, sem estresse, sem culpa, sem pressa. Porque o inimigo, ele gosta de colocar a pressa, sabe? Essa pressa em querer mudar completamente, de uma hora para a outra. É uma tentativa do inimigo, para colocar o desespero na pessoa. Porque aí ela está indo na igreja, e não vê mudanças radicais imediatas, e ela começa a achar que não tem o Espírito Santo, que tem um demônio. Começa a pensar que a palavra não tem jeito. Começa a pensar que a palavra não está funcionando. Mas, amados, a palavra é como uma semente. Não ignore isto. Ela vai crescer bem devagarzinho. Olha, é claro que a semente vai virar um fruto, mas precisamos de moderação. Não de descaso também, né? Ao outro extremo, as pessoas não regam a semente, não creem que podem cooperar nesse processo. Então, se a semente for bem recebida, ela vai germinar pela perseverança. E aí nós alcançaremos o quê, amados? Um coração cheio de paz, que consegue ouvir a Deus, a interpretação de Deus em cada situação. Ó, vem uma luta, o Espírito consegue falar com você. Não temas. Vem uma afronta, o Senhor diz assim, perdoa porque isso me agrada. Vem uma tentação, o Senhor diz, renuncia porque você tem o poder de decisão. Então, uma pessoa em paz, ela consegue ouvir o Senhor e consegue o quê, amados? Crescer. Olha o que o Senhor me escreveu após ter pecado com Betseba e ser confrontado por Natan, né? Até ali ele estava cego. Também escreveu o Salmo 32, né? Quando eu me calei, meus ossos envelheceram e eu comecei a sentir sequidão e estio, uma frieza, uma dor, um lamento, mas ele tentou esconder. E quando ele faz isso aqui no Salmo 51, essa forma terapêutica, ele se abre com Deus e derrama tudo que está lá dentro, sabe? Ele fala coisas que muitas vezes nós precisamos aprender que são pomadas da graça aqui para nós. O Salmo 51 diz assim, Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Parece que Davi entendeu mais as cartas de Paulo do que muitos cristãos. Ele diz, Senhor, me perdoa por causa do teu merecimento, por causa da tua bondade, não por causa do meu merecimento, não por causa das minhas obras. Ele diz ali, Segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Ora, se Deus vai nos perdoar, aonde Deus vai encontrar motivo para nos perdoar? Nosso arrependimento não faz com que nós nos tramos merecedores. Se o Magido fala assim, Eu assaltei seu delegado. Isso não faz dele uma pessoa livre. Aí que ficou mais difícil para o lado do camarada. Muitas pessoas pensam que o fato da pessoa dizer assim, Oh Deus, tem misericórdia. Que isto faz com que Deus tenha pena dela e a perdoe. Não, Deus só pode perdoar usando a sua própria misericórdia, que é o quê? A morte de Jesus na cruz do Calvário. Deus só pode perdoar o homem porque Jesus subiu lá na cruz do Calvário e pagou pelo seu pecado, porque um criminoso chegar assim e dizer, Oh Deus, tem misericórdia. Peraí, mas... Ele pecou, como é que Deus vai ter misericórdia se Deus é justo e o salário do pecado é a morte? E o salmista entende isto. Davi diz assim, Tem misericórdia em mim, Senhor? E eu apelo para quê, Senhor? Para o teu mérito. Vai no Senhor mesmo e encontra no Senhor algo para me perdoar, porque em mim não tem. Amado, muitas pessoas, elas não conseguem perceber a misericórdia de Deus porque elas não compreendem a graça. Não tem como. Graça e paz são duas irmãs gêmeas inseparáveis. Você não pode ser paz sem compreender a graça. Mesmo que você peça misericórdia, no fundo você vai entender o quê? Eu sou digno de culpa, eu sou digno de castigo, porque eu estou pedindo misericórdia, mas eu cometi isso. Agora, quando nós compreendemos que Jesus pagou por isso, Oh, meus amados, que grande refrigério. Paulo, Pedro escrevendo lá, dizia, Arrependei-vos para que venha o tempo de refrigério. Então, o refrigério vem o arrependimento mais o sangue. Essa é a compreensão. O arrependimento mais o sangue. Porque o arrependimento, sem a compreensão do sangue, ele é um arrependimento que você pede perdão, mas ao mesmo tempo você não consegue perceber o motivo para Deus te perdoar porque Deus é santo. Olha lá. Tenha misericórdia em mim, oh Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão de tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-lhe o meu pecado. Assim como ele pede perdão, ele diz, Senhor, o Senhor me perdoa, mas o Senhor me limpa também. Porque se eu me perdoar e eu continuar com a sensação de sujeira, de imundícia, imagine a pessoa perdoada e percebendo isso ainda. Ele diz, Senhor, me perdoa, me faz esquecer isso, me limpa, tira isso de mim, que está grudado em mim. É a sensação horrível. Agora você pode perguntar, o que isso tem a ver transformar inimigos em amigos com a nossa purificação? Ora, amados, uma pessoa saudável, uma pessoa curada, uma pessoa emocionalmente restaurada, ela tem condição de ajudar outras pessoas. Por quê? Nós vivemos num mundo doente, de relacionamentos tensos. E se nós não tivermos estrutura, nós vamos criar muitos inimigos. tem pessoa que, por não tratar a sua alma, ela tem muitas inimizades com todo mundo. Porque ela não sabe falar, não sabe se relacionar, não sabe dizer o que pensa. Então, por não se restaurar, ela se cerca de pessoas que vão sentir antipatia por ela. Mas, à medida em que nós vamos nos restaurando, nós vamos, por quê? conquistando pessoas por o Senhor Jesus. É impossível conquistar pessoas por o Senhor Jesus se nós mesmos fomos pessoas desagradáveis, intragáveis, insuportáveis. Tem pessoa que tem o dom de afastar outras dela, e depois se faz de vítima ainda. ninguém me ama, mas não ama ninguém. Ninguém me telefona, eu telefono para ninguém. Ah, ninguém me visita, não visita ninguém. Pô, ninguém conversa comigo, mas quando conversa, é só patada, só fofoca, só conversa que não edifica. Quer dizer, a pessoa não tem nenhum fruto atrativo, não tem nada de bom que faça com que as pessoas se interessem por ela. Aí é que entram as pessoas bem trabalhadas pela graça para lidar com essas pessoas que ninguém quer, que ninguém converse, que ninguém se interesse, e não porque vai receber algo, mas porque está tão suprido que vai poder ajudar essas pessoas. Porque tem pessoas que, olha, amados, ninguém se relaciona com elas. Vizinho não gosta, parente não gosta, são pessoas assim, profundamente problemáticas. E Deus tem profetas para lugares problemáticos. Quanto mais difícil for a tarefa, mais talhado terá que ser o profeta. para uma Nínive que pegava os seus inimigos, cortava a cabeça e fazia no muro, tem que ter um Jonas. Alguém ruim que sai pela cidade dizendo, ó, se vocês não se arrependerem, a cidade será destruída em três dias. Então, para situações difíceis, como o faraó, tem que ter um Moisés. Pessoas talhadas, preparadas, amadas, para uma ferramenta, tem ferramenta que serve para uma coisa e não serve para a outra. Tesoura, faca, veja, elas não têm a mesma função. Uma faca é uma boa faca, mas é uma péssima tesoura. Entende? Tem vários tipos de chave de fenda, vários tipos de chave. Então, existem vários tipos de pessoas que foram talhadas para lidar com pessoas que a religião não ganha, crente carnal não ganha. São pessoas que irão para o inferno se não tiver alguém bem preparado para ajudá-los. Porque são pessoas profundamente problemáticas, profundamente egoístas, profundamente tóxicas, que se nós não estivermos muito preparados, nós não conseguimos ajudá-los. Lembra daquele livro O Apóstolo dos Pés Sangrentos? Quando ele vai lá evangelizar na lavoura e no sol, ele começa a falar do amor de Deus e pega e taca uma pedra nele. E uma pedra entra na cabeça dele e começa a sangrar. Começa a sangrar, ele senta e diz, Deus, como é que eu posso ajudar essa gente? Eu preciso ganhar essa gente. Já pensou? Aí, ele senta, se sentindo ensanguentado e diz, Puxa, mas eu queria tanto ganharmos para o Senhor, Pai. E aquela pessoa que tacou a pedra nele começa a sentir uma dor de cabeça imensa, senta no chão, ele pega a inchada daquele que sentiu dor e começa a fazer o trabalho dele. Ele diz, mas como pode isso? Acabei de bater nele e ele faz isso. Aí ele entende o Evangelho e recebe o Senhor. Puxa, não era um lugar desse e ele ia fazer um P.O. Esse cara vai ter que me pagar e me ressarcir. Hoje, eu vi uma sociedade e qualquer coisa você vai me pagar, vai ter P.O., perdas e danos, difamação e calúnia. Sabe, o egoísmo está tão grande nos últimos dias onde as pessoas não relevam nada, qualquer coisa você me paga. Se nós não perdermos, o reino não ganha. se nós não engolir sapo, jacaré, sabe, aquela cobra grande lá do Nordeste, lá como é que é, lá do Amazonas, aquela sucuri, né, quinze metros, a gente não ganha almas, porque a mara é tudo ferro e fogo. A pessoa fala, eu sou cristão, toca no jeito do Senhor, eu vou orar, você vai cair de cama. O que é isso, meu irmão? O que eles se preparam? As pessoas estão, sabe, nervosinhas. sempre defendendo o seu território. Fala, papá, não perdoa nada. Como é que a pessoa vai ser ganha para Jesus dessa maneira? Com justiça, com vingança, com palavras duras. Sabe, não quer dizer a gente ser bobo na mão dos carnais, não é isso que estou falando. A questão é compreender que se nós melhorarmos bastantão, no bastantão mesmo, nós poderemos de alguma maneira ter empatia, alcançar as entranhas de misericórdia, de olhar para aquela alma e dizer, meu Deus, essa alma é saindo para o inferno e parece que ninguém consegue ganhá-la. Ninguém tem essa alma. E talvez você seja essa pessoa. Teu jeitinho. Você é aquela ferramenta que do teu jeitinho você poderá ajudar essa pessoa. Diz o versículo 3, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Está vendo que situação que ele está? Esse homem purifica porque eu só consigo pensar nisso. O diabo está se aproveitando disso e de dia e de noite eu só penso no meu pecado. Amados, olha, olha os dois extremos. Um extremo, antes de Natan falar, parece que o pecado não existia, né? E o outro extremo é só ficar pensando, eu pequei, eu pequei, eu pequei, eu não podia ter pecado, por que eu pequei? Esse é outro extremo, o fanatismo é doideira. Agora, a moderação é, sim, eu pequei, mas o sangue me purifica e me ajuda da próxima vez, eu não quero fazer assim. Deus vai me ajudar. Então, a moderação, aqui nós vemos Davi atormentado pela consciência pecaminosa. Tem muitos cristãos que estão na igreja, amados, atormentados pela culpa, consciência pecaminosa, o que eu fiz, o que eu não podia ter feito, eu não podia ter falado, amados, ficar, sabe, se lamentando do passado e dos teus erros, os teus erros atuais tem a ver com a tua estrutura atual. Se você não melhorar, não mudar, não for restaurado, você fará igual ou pior. Isso é humildade. Sabe, amados, a pessoa, ela é soberba quando ela fica se culpando demais pelo seu pecado. Ela é soberba. Eu não podia ter feito isso. Como não podia? Quem que você acha que você é? Ah, eu não podia ter feito isso. Onde assim? Podia sim, no seu estágio atual, seja humilde para reconhecer que você falha e assim como você perdoa os outros, perdoa você mesmo também. Diz o versículo 4, uma sabedoria que contra ti, contra ti somente pequeno. Todo pecado, em primeira instância, não é com o seu irmão, não é com os animais, não é com você mesmo. Em primeiro lugar, os olhos, uma moral de Deus que conta conosco, está olhando 24 horas para nós, não para nos condenar, mas entristecer o Senhor é uma coisa ruim. As pessoas pensam que Deus, por ser onipotente, não tem sentimentos. O que nós fazemos alegra ou entristece o Espírito Santo. Tem que pensar nisso. Sabe que as pessoas, Deus não é uma máquina que se aperta o botão, joga o envelope e a bênção cai. Ele tem sentimentos. Aqui diz, olha, contra ti, contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista. A primeira pessoa que eu feri não foi o marido de Batseba. Não foi os meus súditos. A primeira pessoa que viu e que eu decepcionei e que acreditava em mim e que investiu em mim foi Deus. Quando nós tínhamos essa consciência, nós pecaremos menos. Foi a consciência que José falou. Como é que eu vou pecar se Deus está sempre olhando para mim? Essa é a consciência, amados, de que aonde você estiver, não tem ninguém. Deus está te vendo há 24 horas. E Ele é a nossa única plateia. Ah, por que você está adorando aí nesse quarto e ninguém está ouvindo? Por que você está sendo fiel no banheiro, na rua, no mercado? Por que? Se ninguém está vendo. Sabe, amados, as coisas feitas em ocultas são feitas para Deus, são as coisas mais puras. Porque quem faz em público, geralmente, se for ungido pelo Senhor, já fez isso em oculto. Se você faz algo em público que nunca fez em oculto, não é para o Senhor, é para você aparecer. Porque aquele que é do Senhor, e o Senhor vendo você fazer em oculto, o dia começará em público. Tu, quando orares, fecha a tua porta e as suas compaixas. E o Pai vendo em oculto. E em oculto. Então, como diz Jó lá no capítulo 1, né? Senhor, eu vou fazer sacrifício que meus filhos fizeram uma festa e talvez tenham pecado contra ti no oculto do seu coração. Quando o Senhor sonda o nosso coração, amados, porque a gente pensa que pecados são atitudes exteriores. Seis são, né? Pecado, o céu já é consequência. Quando sai para fora, é uma coisa feia. Porque as intenções, amados, ocultas no coração são muito importantes para Deus. Quando diz o salmista que as palavras da minha boca, a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, sonda meu Deus e vê se há em mim algum pecado. Quando nós compreendemos, amados, que o nosso espírito está limpo, mas a nossa alma, às vezes, maquina coisas. E certos pensamentos, certos sentimentos, sabe, nem chegou a ser palavra, nem chegou a ser atitude, mas já entristeceu o Senhor. Se nós tivermos esse zelo de cuidar por dentro, não vai sair para fora. Porque até uma ilha sair para fora, teve muito descuido, muito descaso. Foi muito relaxo, muita falta de vigilância, muita falta de orar em línguas, muita falta de adoração, muita falta de humildade, ao ponto de chegar para fora, porque o que sai, se a Bíblia diz que do coração são as saídas da vida, lá em Provérbios 4, 23, e a boca fala o que sai no coração, então, se começou a sair a aguinha lá do coração, até chegar na boca, olha, há muito tempo. Que Deus nos ajude a ver essa diferença, porque para o carnal não há diferença, o carnal é precipitado nas suas palavras, mas se nós compreendermos quanto o Espírito nos avisa, quando começa a borbulhar uma pequena irritação lá dentro, e nós matarmos isso antes de sair para fora e transformar-se num tapa na cara de alguém, puxa, isso é um processo, se nós compreendermos, não é verdade? Isso é um processo muito longo, e nós podemos matar isso na raiz. Podemos compreender isso? Não quer dizer que dá um tapa na cara da pessoa, não pode ser uma coisa no Espírito, pode ser. Pode ser uma coisa no Espírito para acordar aquela pessoa para ela ir para o inferno. Sabe, existe às vezes coisas drásticas que o Senhor nos usa que, ah, não é bíblico, às vezes as coisas de Deus não são explicadas. Por amor, pode-se dar um tapa na cara de um filho para que ele saia das drogas e acorde e saia da vida e diz, ei, sua vida é um lixo, pô, pastor, você está falando uma coisa absurda. A Bíblia não fala de dar tapa, mas dá o oferecer. Aí, quando você está sofrendo uma agressão, mas às vezes para acordar uma pessoa, um chacoalhão, existem situações em que um tapa pode acordar uma pessoa. Agora, isso no Espírito. Tudo no Espírito é lícito. Agora, eu não estou aqui levantando violência na carne para resolver uma coisa espiritual. coisa espiritual é na paz. E às vezes para levar a pessoa a acordar, às vezes pode usar você dar um chacoalhão na pessoa. Isso é amor também. Isso é amor também. Aquele chacoalhão no barco de Jonas lá, que lá era o amor de Deus. Quem diria? Aquele chacoalhão lá sim, e ele queria dormir, aquele chacoalhão e o barco, aquilo era o amor de Deus. Ah, não, Deus não faz chacoalhão. Deus ia fazer uma calmaria para Jonas ficar bem tranquilo. Não, Jonas precisava num chacoalhão e rachar o barco e ele sabe, ah, eu estou afundando. Ele sabe o que ele precisava disso para acordar, um sacode para acordar. Eis que iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Olha, Deus, desde que eu nasci eu só erro. Minha vida é errar, errar, errar. E se o Senhor não mudar isso, eu vou até a sepultura. Do berço até a sepultura errando. Lembra quando diz, amados, que a serpente falou assim, come da árvore do conhecimento e do bem do mal. Aí depois diz lá em Gênesis 6,5 que a mente do homem era continuamente maligna e voltada para o mal. Essa serpente falou, você vai comer da árvore do conhecimento e do bem do mal e vai ficar escravo do mal. Ele não falou esse adendo no contrato com letras miúdas. Não falou. E aqui nós vemos que o ser humano sem o Espírito Santo ele é como um animal. Ele pode ser inteligente, polido, aquela psicologia bababá. Mas lá dentro, amados, pão bolorento, maquinações malignas, o melhor deles, diz o Senhor, ele é como espinho. O ser humano não, o Senhor conhece o que há na alma do homem. E sem o trabalhar da graça, o estágio zero é deserto. O coração do homem mais bonzinho. Oh, mas ele é bonzinho, só falta receber Jesus. É bonzinho? Mexe no calo dele, vai não no ponto fraco dele para você ver como ele é bonzinho. Amado, se não receber Jesus é filho do cão. E o pastor não fala isso, mas é a Bíblia diz. Todos pecaram e querem ser glória de Deus. E quando nós recebemos Jesus nós nos tornamos filhos de Deus. Aqui do mundo é filho de Deus, é um filho de Deus e quem recebe o Espírito Santo. Então vai ser regenerado e vai ficar parecido com o Senhor novamente porque isso foi perdido na queda. Eis que iniquidade foi formada e em pecado me concedeu a minha mãe. O ato mais puro, no momento mais maravilhoso, você veja, Deus coloca o homem e a mulher e no momento mais suprime de amor, no êxtase do amor, nasce uma criança. Então, você veja, o homem ama uma mulher e quando eles se amam bastante e se casam e naquele momento que é o clímax do amor, a parte mais alta do amor, nasce uma criança. E o Senhor me diz assim, a iniquidade foi formada e em pecado me concebeu a minha mãe. Não há nada de belo o ser humano separado do Senhor. Olha o que ele diz ali, Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me faz conhecer a sabedoria. Eu disfarço o bem, Senhor. Todos os meus surdos dizem que eu sou maravilhoso, o mundo me elogia, não tapia nas costas, e da bíblia, você é o massa, você é o cara. Mas, Senhor, o Senhor sonda o meu coração, o Senhor sabe que está feio aqui. Me restaura porque o Senhor sabe no fundo que eu sou uma fraude, que o meu desempenho aqui é todo um uma representação. Purifica-me com isso, pois ficarei puro. Lava-me, ficarei mais branco do que a neve. Só me limpar, Senhor, eu vou ficar limpo, porque ninguém além do Senhor pode me limpar. Faz-me ouvir júbilo e alegria para que goze os ossos que tu quebraste. Senhor, isso tem me trazido uma tristeza, uma melancolia. Eu disfarço, eu vou para o shopping, eu rio, eu ligo um programa de humor, eu dou risada, eu brinco com meus amigos, bebo cerveja, vou para o estádio, grito, mas, Senhor, existe uma tristeza encalacrada aqui que não sai. Porque diz a Bíblia que o ímpio até na risada dele é triste. Ah, mas os ímpios estão se divertindo. Olha, eu estou sofrendo aqui com o meu evangelho buscando o Senhor, uma hora com o ímpio é tudo fachado, tudo mentira, são tudo angustiados. Tira, mentira, eles sabem representar bem. O diabo faz eles parecer que são tudo felizes. Felicidade não existe sem o Espírito Santo. Furto do Espírito é alegria, né? Esconde a tua face dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Senhor, esquece disso aí, porque, se eu lembrar, eu estou perdido, porque o meu passado é negro e tudo conspira contra mim e se for pesar na balança hoje, eu não soubo, Pai. Estou no vermelho contigo. E quando nós sentamos pelas obras, sempre veremos o Senhor, ainda te falta alguma coisa. Mas quando nós dizemos, Senhor, lembra-te de mim, o Senhor diz, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Aí diz, crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. Isso é profético, amados, é exatamente a nova aliança aqui. Senhor, muda o meu coração, me dá um novo espírito, porque não é só o que eu faço, o que eu penso, o que eu sou está errado. Porque não é o que eu faço, não é o que eu penso, é o que eu sou, lá na raiz, no que eu sou, quando eu não estou fazendo nada, pensando, eu sou uma pessoa que precisa de uma mudança. Ele diz, eu preciso ser gerado de novo, gerado pela graça. Então, Davi aqui tem uma revelação tremenda, amados, no Antigo Testamento ele fala da nova aliança. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Aí ele lembra de Sansão, ele fala, ó Sansão, brincou com o Senhor e o Espírito Santo saiu, meu Deus, se o Senhor sair de mim já estou aflito ainda falando contigo. Olha, imagine se eu paro para contigo e me entregar somente o pecado, eu vou virar um monstro, um walking dead. Então, me livra, Deus, livra. Ele diz, olha, torna a dar a minha alegria da tua salvação, sustenhe-me com o Espírito voluntário. Aí ele diz, não me lances fora da tua presença, não retires de mim o Espírito Santo. Torna-me a dar a alegria da tua salvação, sustenhe-me com o Espírito voluntário. Então, Senhor, me dá, Senhor, essa alegria e me dá esse Espírito que consegue orar e consegue evangelizar, esse Espírito voluntário. Porque eu perdi isso, eu estou bem desmotivadão, Deus. Eu levanto assim, para que eu vou levantar hoje? Ai, que vida sem graça, ai, que sal chato, hum, ai, que comida ruim, ai, eu não gostei dessa roupa, tudo está ruim quando a gente está ruim. Sabe aquele cara dentro do Rolls Royce dele, aquela roupa importada, o filho dele, aquele cabelo penteadinho, assim, está indo para aquele colégio, o cara, tudo triste, não sou eu, meu Deus, porque estão tão tristes assim, entendeu? Torna-me a dar a alegria da tua salvação, sustenhe-me com o Espírito voluntário, então eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos, aí eu vou ter como ajudar as pessoas. Se eu estiver bem, aí, Senhor, se eu me devolver a alegria, os pecadores a ti se converterão. Você acha que uma pessoa que não tem alegria, não tem paz, vai poder ajudar outros? Jesus te ama, viu? Ué, você mesmo está tribulado, vai, volta para Jesus, converte primeiro, o Senhor não te chamou para trabalhar para Ele, Ele ama mais você do que o que você pode fazer para Ele. Então, em primeiro lugar, ele quer restaurar teu coração. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus é minha salvação, minha língua louvará altamente Jesus. Se eu vou te louvar um monte, se eu me livrar dessa minha violência, dessa minha tendência a ser cruel, parece que quando vê, eu estou brigando, não quero brigar, estou brigando. Paulo escreveu lá, que eu não quero fazer, eu faço, que eu quero fazer, eu não faço. Então, havia um conflito aqui, Davi não compreendia como sair disso. Então, ele pede de todos os ângulos possíveis essa grande escapada que eu e você já estamos, amém? No processo, já começamos. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor. Senhor, se eu for abrir minha boca eu não consigo nem te louvar, mas se o Senhor fizer um milagre e colocar em mim alegria e abrir minha boca eu vou te louvar. Eu quero te louvar, mas eu não tenho ânimo nem abrir a boca. Abre minha boca eu vou te louvar. Isso é temor, isso é dependência, amado. Tem gente que pensa que pode louvar a Deus sem uma intervenção do próprio Deus. O meu louvor virá de ti da grande comunicação. Aqui nós vemos que o salmista reconhece que se Deus não fizer um milagre nos lábios ele não terá força para louvar. Não é assim que tem as pessoas no banco, amado. Parece que não sai um aleluia e um glória a Deus. Se abrir a boca lá, tem uma teia da aranha. Não louva, calado, silencioso. Tem pó, pó na garganta, porque não louva. não adora. Tem pessoa amada que é culta, pós culto, não tem um aleluia, não tem um glória a Deus, não tem nada. Porque precisa de um milagre. Quando Deus destramela a boca do camarada, ele começa a louvar. E quando ele começa a louvar, ele começa a perceber mais o Senhor. Porque o Senhor se revela aquele que o adora e o adora sem perceber. Tem gente que quer perceber para adorar. O Tomé, né? Se eu perceber, eu adoro. Mas se Deus fizer um milagre na sua boca e lá na prisão com Paulo e Silas sentindo dor, eles louvarem o Senhor, porque isso é obediência, isso é um ato de fé. Quando nós começamos a louvar, porque Deus abita no meio dos louvores, nós começaremos a perceber. Cada glória que nós vamos para o Senhor, ele revela mais a sua glória. Então, você pode ver que uma pessoa que adora muito a Deus, ela é forte, que adora muito a Deus, ela tem revelação. Mas tem pessoa que está esperando receber revelação, um estímulo, um cutucão, sei lá o que, para adorar. Tem gente que parece que não entende que a adoração é uma coisa extraordinária. Nós vemos quantas vitórias Israel recebeu aqui enquanto adorava o Senhor. E isso é uma arma tão tremenda, amados, embora seja um relacionamento, também é uma arma, as pessoas não usam. Você pode ver como as igrejas são silenciosas, apáticas, as pessoas que estão no funeral. Está faltando um milagre aqui, porque o crente que não louva vai ficar com defeito. Está com defeito. Está faltando uma pecinha ali. O crente que não adora, como diz o meu amigo Luiz Carlos lá, uma célula que não adora é uma célula morta. Então, que Deus nos ajude, amados, a compreender isso aí. Pois não deseja sacrifício, senão eu te daria. Não adianta, Deus. Posso me esforçar aqui, fingir, gritar, mas não é o que o Senhor quer, se eu quer algo sincero, algo gerado pelo Senhor. Olha o que diz ali. Não deseja sacrifício, senão eu te daria. Eu te daria dinheiro, te daria tudo que eu posso fazer, eu sairia de joelho aí pela calçada, mas o Senhor não quer algo que eu possa produzir pelo meu esforço. Não te dê leites em holocaustos. O sacrifício para Deus é um espírito quebrantado. Há um coração quebrantado e contrito e nos despedirizarás a Deus. O Senhor quer que eu me volte para ti de todo o coração. Me diz, me muda, me muda, me muda, me muda, socorro, não aguento mais ser como eu sou, eu não me conformo, eu não vou continuar desse jeito, Deus, meu coração, amo o pecado, no escondido, só tem violência, malícia, eu vou na igreja, não sinto a presença, não te adoro, Senhor, a vida está passando, o Senhor está me olhando, Deus, socorro, Ele diz ali, o que o Senhor quer é uma pessoa que se joga e se engoxeca, eu não quero mais essa vida, vira a página, socorro, me muda, porque eu não aguento mais ser como eu sou e pensar o que eu penso. Veja, aqui nós temos o coração quebrantado. Faz bem a Sião, segundo a tua boa vontade, reedifica os mundos de Deus. Senhor, eu sou tua obra, o Senhor prometeu a Abraão, o Senhor prometeu a Jerusalém ser edificada, Senhor, eu sou o teu povo, eu estou na tua aliança, o Senhor falou que eu seria santo, o Senhor falou que eu seria o teu representante, Senhor, faz isso aí, porque a minha vida está passando e eu não sou nada disso. Então, te agradarás do sacrifício de justiça. Então, aí, o que eu fizer vai te trazer alegria, Pai. O Senhor me mudar, aí o que eu fizer, o que sair disso, porque o fruto é o que sai do que nós somos. as nossas palavras e atitudes é o fruto, é o que sai do que nós somos. Se eu mudar o que eu sou, o que eu fizer, vai se agradar. Porque ninguém pode dar o que não recebeu do alto, João 3,8. Diz que nós somos como aqueles que são do vento, a gente não sabe o próximo passo. É gerado pelo Senhor em comunhão. Então, te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas, e estão se oferecendo no vidro e sobre o teu otário. Aí o Senhor vai ver, Pai, o que eu vou fazer. Aí eu vou caprichar, eu vou fazer uma obra que vai te honrar. Mas o Senhor está vendo a minha situação. Está um caos. O Senhor que disse lá no caos lá, haja luz, fala alguma coisa, aqui está uma bagunça. Como diz em inglês, amés, uma bagunça. Está tudo fora do lugar. Então, o Senhor que disse, haja luz, fala aqui alguma coisa, muda aqui, porque, Senhor, eu cheguei num ponto aqui que eu estou precisando de um checape geral. Muda meu corpo, minha alma, minha mente, meu coração, minha boca, minhas atitudes, meus pensamentos. Muda, vai, o Senhor, troca tudo. Vai nascer de novo, esse, né? Se o Pai se remenda, né, mano? Senhor, zera aí. Mate Davi, crie um Davi novo, zero quilômetro, porque esse aqui não está dando. Davi, e no Salmo 51, mostra o gemido da alma pelo novo nascimento. Pudesse começar de novo, né? Pudesse ser parecido com o Senhor, como a sua imagem e semelhança. Então, guarde essa palavra no seu coração e diga, Senhor, eu quero ter essa profundidade desse gemido que Davi teve aí. Me lembre desse gemido, a ponto de estar tão inconformado e pedir com tanta intensidade. não o novo nascimento que eu já recebi, mas as transformações da minha alma. Como dizia Paulo em Gálatas 4,19, meus filhinhos, por quem eu sinto do olho de parto, a ter ver Cristo totalmente formado em vocês, né? Então, nós estamos aí num processo maravilhoso e seremos bem úteis ao Senhor. Vamos ajudar muitas pessoas, né, amados? À medida em que o Senhor tira a nós dessa esfera da alma para o Espírito. em nome de Jesus Deus.